mas o nome Necromancer veio quando? o nome Necromancer veio em um ensaio nosso, em que o Alexandre o Alexandre Caffer um abraço nele um abraço do Caffer exatamente o Alexandre quem deu a ideia ele se lembrou de uma música do Sepultura isso ele ganha mais exatamente a gente pegou a gente assumiu esse nome eu acho maneiro embora o significado seja satânico não é bem satânico por isso que a gente pegou ninguém aqui é satânico as nossas letras também não são satânicas eu acho um nome legal muito daquela época um nome bem datado bem da época dos anos 80 mesmo achei bem bacana a partir dali a gente começou a ensaiar eu acho que eu não sei não é bem eu acho que eu acho que é